Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. todo mundo a cantar agora falando do Brasil diz aí que bom bom dia gente querido Ligada na Globo eu sou o Antônio Carlos desde pequenininho e faço uma promessa pra vocês vamos apresentar um excelente programa de rádio você vai se divertir, vai se entreter vai ficar bem informado fique ligado na Globo até as 9 horas da manhã muitas atrações em nosso programa Padre Zezinho interceda por nós peça a Deus pra abençoar a família brasileira abençoa Senhor as famílias também abençoa Senhor a minha também abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também tá todo mundo abençoado não Rádio Globo Notícia 6 horas 2 minutos sermelhinho da Rita do Serviço Nacional de Meteorologia Alô Ritinha, bom dia Antônio Carlos a previsão pra hoje qual é minha amiga? É Antônio Carlos, sexta-feira de tempo nublado no rio o sol aparece entre nuvens e pode chover no decorrer do dia por causa de uma frente fria e a máxima pode chegar a 19 graus Antônio Carlos Valeu Ritinha, obrigado aí pelas informações minha amiga Daqui a pouco aí o Edson Mauro com o noticiário esportivo e colocando em julgamento uma personalidade do esporte quem será? quem será? Alô Monsanta é o carrasco do programa, né? Daqui a pouco o Edson Mauro o Jalcio Cunha tem informações esportivas aí vamos lá meu amigo vamos lá meu amigo começa amanhã a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro faltam apenas 5 rodadas e o Flusão, o Fluminense joga com a Chapecoense no Maracanã jogo é as 9 da noite com o Fluminense ainda tendo 1% de chance para chegar ao G4 Valeu Jalcio Cunha obrigado aí pelas informações eu vou entrar em contato com a Juliana Alves ela está no plantão de reportagem Alô Juliana, bom dia bom dia Antônio Carlos e quais são as informações minha amiga? Antônio Carlos, a equipe da Rádio Globo já está posto no Departamento de Jornalismo destacando nesta sexta-feira dia 6 de novembro avalanche de lama destrói o distrito de Mariana em Minas Gerais Valeu, valeu Juliana Alves obrigado aí pelas informações 6 horas e 5 minutos vamos rir, sorrir cagalhar é piada da hora entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa essa piada nos foi enviada pelo nosso ouvinte Itamar da Silva que mora em Magé vamos ouvir tá aí ó Antônio Carlos aquele jovem caipira entrou na igreja e foi se confessar Pai de ontem eu fiquei sozinho em casa com a empregada em casa com a empregada acreditou ah meu Deus quem foi desta vez ah não não é nada disso não seu padre é que eu tava sozinho lá em casa ia resolver vir aqui bater um papo com o senhor olha o padre salta fora que papo vai papo vem brincadeira né é um perigo esse cara bota um Juju e aí bom dia né bom dia pra você também você tá com tá com um destino muito fúnebre que fúnebre cobra é pra dar uma picada no pescoço do Jules eu vou comer você eu vou comer você eu vou comer você eu vou comer você eu não vou você já levou uma picada eu não vou responder pra não ser deselegante já levou uma picada não nunca levei uma picada pelo contrário né mas não vou falar não porque eu não sou deselegante tá bom tá bom e aí Juju o que que você viu de ontem pra hoje pra contar pra gente menino atriz Paloma Duarte tá grávida ah é de quem do marido dela ela é casada com o Bruno Ferrari e agora é engraçado você sabe quantos anos tem a Paloma não tem 38 anos que é uma carinha de mais nova que é uma carinha você sabe que ela já tem duas filhas do outro casamento uma de 18 anos e outra de 20 com aquela carinha com aquela carinha de menina gente eu fiquei passada e agora ela tá esperando um menino Juju você já ficou passado não não a gente pra ficar passado tem que passar o ferro em cima não, não precisa não precisa não, não precisa mas e aí Juju fala aí fala aí então ela tá grávida já sabe que é um menino ela tá com 11 semanas 11 semanas é o que? 12 dividido dá quase 4 meses né e agora a gente já descobre rápido né qual é o sexo 4 meses já sabe que vai ser um menino 11 semanas dá quase 4 meses é isso? não não cada mês tem 4 semanas então 3 meses tá bom agora sim é bom de conta hein 2 meses e 3 semanas 2 meses e 15 dias pronto tá aí eles querem se meter tá resolvido o problema né mas é rápido não é pra saber o sexo antigamente a criança nascia e você só ia saber na hora que nasceu né agora com menos de 3 meses o negro já sabe o sexo então ela tá mais feliz que pinto no lixo tá afastada da TV pra se dedicar ao filhotinho agora ela tá muito novinha né menina pra ter uma filha de 20 anos é verdade é verdade tá bem você não engravida mais né eu tenho alguns óvulos guardados guardou né Juju 6 horas e 9 minutos menina manchete da primeira fofoca do dia ih rapaz mulher de Dudu Nobre flagrou o marido com outra mulher é mesmo é porque o Dudu o Dudu já separou da Bombom né e aí tava com essa moça teve filho com essa teve teve né dois filhos se eu não tô enganado mas vem cá mas deu bololô não daqui a pouco eu te dou detalhes daqui a pouco ela conta o que que ela é deixa eu falar aqui com a minha querida Carla Deluca bom dia Carla Deluca bom dia Antônio Carlos tudo bem como é que tá o tempo no Rio de Janeiro hein minha amiga o tempo tá nublado com previsão de chuva mais tarde porque vem uma frente fria aí quer dizer já chegou né que tá o friozinho a temperatura agora 23 graus e a previsão da máxima pra hoje de 29 graus a movimentação nos transportes coletivos metrô, trens, ônibus, barcas tudo funcionando por enquanto trens, barcas, metrô, linhas do BRT funcionando normalmente bom, do Rio para o Brasil qual é a notícia hein uma boa notícia o tomógrafo móvel chegou a Belfor Roxo moradores de Belfor Roxo de outros seis municípios da Baixada Fluminense poderão ser atendidos pelo tomógrafo móvel explica o que que é isso porque ninguém sabe o negócio de tomógrafo o que que é isso tomógrafo é o que faz exame de tomografia faz aquela tomografia que dificilmente você acha nos hospitais públicos né por exemplo você tá agendado você mora em Nova Iguaçu tá agendado pro ano que vem o tomógrafo vai estar esse mês eles ligam pra você e antecipam o seu exame é complicado hein pelo amor de Deus hein coitado do pobre hein valeu valeu deixa eu falar aí com Jalcio Cunha o homem de além paraíba bom dia Jalcio Cunha bom dia Antônio Carlos bom dia ouvinte o que que você tremeu todo assim o que que aconteceu rapaz é porque a emoção de participar de mais um dia do show do Antônio Carlos que bom que bom quem me deu essa gravata quem me deu essa gravata foi o garçom do prefeito o nosso Gileno o Gileno o Gileno não é aquele que é diretor do clube lá da prefeitura ele não sei se ele é diretor mas é um cara que garçom que liga convidando você ele agita lá ele agita lá ele agita lá ele gosta de um baile um dançarino fantástico é o homem né então ele tá convidando pro Bahia hoje às seis da tarde no Clube dos Servidores Municipais você vai você vai com a banda claro que eu vou com a banda Fênix você tava fazendo um curso de dança de salão continuou ou não? eu não continuei que eu tô sem tempo não tô sendo explorado eu virei escravo do trabalho do trabalho né mas você não tá sendo explorado pela Rádio Globo não porque a Rádio Globo não explora ninguém é não vem com essa não é isso aí vem cá microfone invisível microfone invisível tá onde hein microfone invisível da Globo neste momento eu tô captando um papo aí ah que papo rapaz o seu Deoclício 90 anos de amor vamos lá eu tava escutando eu escutei o pai de Jantos ontem ele falou que a Juju só vai arrumar o namorado no carnaval vai ficar sozinha no Réveillon ela vai ficar junto comigo no carnaval eu é que vou sair de Iropodina e vou pra Rádio Globo a Juju é cotada né como você se sente assim todo esses homens todos querendo pegar você mas só um porcaria rapaz não me sinto bem não não tem nada bom não né nada bom os pão estão ocupados já viu o seu Deoclício o seu Deoclício não parece ter quase 100 anos não pega ele tem quase 100 anos rapaz brincadeira vai morrer vai ser sensacional vou colocar um tapa-sexo na Juju e na Carla de Luca um fio dental e quero lembrar a todos vocês que a partir do dia 16 as inscrições estarão abertas para o concurso de marchinhas do bloco do show doutor Ricardo você que é compositor você que sabe compor inscreva-se o bloco vai sair no sábado de carnaval que é no dia 6 de fevereiro o tema para você fazer a marchinha deverá ser o que acontece no nosso programa seu elenco seus personagens participantes o modo de ser e para se inscrever basta comparecer na Rádio Globo no horário do programa a partir do dia 16 e cantar aqui no microfone famoso da Rádio Globo a sua marchinha o turninho Malvadeza grava e depois nós apresentamos para a comissão julgadora que ainda vai ser o nosso zap zap é este 999-33-93 e agora está aí a Pudica a nossa produtora Aldenora Santos virgem pura imaculada bom dia minha amiga oi bom dia Antônio Carlos muito bom dia amigo como é que é dormiu sozinho acompanhado hein como sempre eu dormi com anjos e santos na enorme cama na enorme cama daqui a pouco a Pudica com a simpatia do dia qual será a simpatia do dia ela falou ontem mas eu esqueci daqui a pouco eu converso com ela e agora a Jorionara maior astrologa do país bom dia Jorionara tudo bem com você querida tudo direitinho bom dia Antônio Carlos Toninho Malvadeza meu filho querido ouvintes da Rádio Globo bom dia minha querida Jorionara hoje é sexta-feira dia 6 de novembro pensamento de hoje qual é hein atendendo a pedidos o pensamento odeio ver sangue ai mas ele corre em minhas veias olha é o tal negócio né tá aí tá aí tá aí o Claudio Vieira ouvidor do programa ele ouve no telefone e conta no microfone na produção do show do Antônio Carlos o próprio Claudio Vieira a Carla de Lucas Apudica o Danora Santos botando ordem na zona e na sonoplastia o Toninho Malvadeza que no fundo no fundo é o Toninho Bondade atenção Brasil vai começar o show olha o Tarzan passando se pode às 6 e 19 vai Tarzan espera por mim Tarzan vai Tarzan vai Tarzan show do Antônio Carlos líder absoluto em audiência obrigado meu povo Antônio Carlos Antônio Carlos meu povo brasileiro gosto de você vamos juntos Rádio Globo Antônio Carlos olha gente durante todo o nosso programa nós estaremos sorteando os cobiçadíssimos vários de compra os cupons de mercadoria dos supermercados Guanabara vamos movimentar a reportagem Cintia Prante Rádio Globo vamos juntos pro trabalho passando sendo operação da prefeitura de Lala Ventura como é que tá o trânsito agora Cintia bom dia bom dia pra você meu amigo Antônio Carlos bom dia também pra você ouvinte ligado na Rádio Globo você é motorista que segue em direção ao centro da cidade e enfrenta a lentidão na Avenida Brasil vou falar com a Carla de Lucas aqui bom dia Carla de Lucas bom dia tá escrito na tua blusa deixa eu ver como é que é meu coração meu coração não bate late e mia para com isso eu gosto de bicho você não perguntou eu gosto qual o problema você que é insensível meu coração não bate você que é insensível coração que não bate tu morre mulher ele não bate ele late e mia meu coração quando você põe lá que ele vai escutar o coração aí não faz assim faz tá bom tá combinado o que que faz com ela hein Juju ela ri amarra no poste amarra no poste é brincadeira é insensível amanhã tem sorteio da Mega Sena né menina é amanhã 8 da noite pode jogar até 7 da noite de amanhã a vossa menina 3,50 e o prêmio é muito bom 44 milhões como é que vai o noivo então o noivo tá bom tá ótimo mamãe tá boa tá boa a irmãzinha tá boa então tá tudo bem não tira a música que a gente não acha que não vão casar não vai ter um casamento já tá secando vai ter um casamento comunitário e podia pegar porque é de graça é de graça domingo lá em Santa Cruz por que que você não vai lá em Santa Cruz é vamos ver aí eu posso aí eu tenho lua de mel uma semana de folga tudo bem isso é fácil a gente fala nós temos um gerente aí o Creso Soares Júnior fala com ele pronto ele tem 3 ou 4 pessoas pra botar no teu lugar que é pra substituir você precisa de 4 pessoas né a gente pede aí pode é é isso aí fala de substituição Antônio que ela foi numa festinha ontem rapaz eu não tô aguentando você não quer me punir consigo de suspensão não tá bom tá bom bota a música da Juju aí bota aí foi tão bom e aí Juju como é que é a menina menino Dudu Nobre né ontem eu comentava aqui lembra que o casamento deles não tava muito bem que tava em crise né então não não tu tá por fora não tá por fora Jacaré ninguém mora em motel então é o seguinte a mulher fez errada pelo que me contaram ela viu o carro dele deu uma fechada aí ele foi obrigado a parar então tem que esperar entrar de preferência deitar na cama e começar a transar porque se você pegar até dentro do quarto vocês viram Antônio Carlos homem tem desculpa se pega transando como é que faz qual é a desculpa do cara mas qual é a desculpa do cara não tem desculpa não tem desculpa é batão na cueca foi hipnotizado que é isso não existe aí hipnose pode ser pode ser me deram uma droga sei lá e eu tô aqui desmaiado que brincadeira homem é um minutinho só nada contra o Dudu Nobre que é um cara talentoso e bacana agora tá todo mundo pedindo aqui pra Juju falar de um assunto que ela não fala há muito tempo que é do Chimpinho e da Joel ah pode parar não é o que que ela é faz com o que que ela é 6 horas 29 minutos acorda Brasil tem ladrão em tudo que é lugar assalto dentro do trem Melinda Rita tem detalhes conta aí Ritinha tem Adorno Carlos um ladrão foi balear ouvidoria 080724-0219 vamos juntos vamos juntos Rádio Globo 98,1 FM e 1220 AM Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rádio Globo primavera Antônio Carlos 6 e 31 6 e 31 e o show do Antônio Carlos hoje é sexta-feira dia 6 de novembro do ano 2015 faltam 55 dias para terminar o ano hoje é o dia nacional do riso a todos os humoristas e comediantes deste nosso imenso Brasil o meu abraço e a todos os brasileiros que gostam de uma boa piada para rir a nossa homenagem os três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje São Atiço São Leonardo de Limoges e São Demetriano os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje e para que esta sexta-feira tenha de fato um alto astral eu deixo para vocês o seguinte pensamento no dia nacional do riso rir é o melhor remédio Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia para a senhora Bom dia para o senhor Bom dia para você, garotão Catinhas, miau Bom dia também Antônio Carlos Lembrando para todos vocês dia 16 agora está chegando faltam 10 dias inscrições abertas para o concurso de machia do bloco do show do Antônio Carlos o bloco sai no sábado de carnaval da porta da Rádio Globo ao meio dia é uma beleza já quero começar a agradecer aqui ao supermercado de Guanabara que patrocina 4 mil camisas que são distribuídas entre os foliões do bloco do show do Antônio Carlos a fundação Dionísio Lins que entra com trio elétrico o nosso Emílio do Guadacampi que banca a banda ele patrocina a banda ele paga o nosso querido Paulinho da banda Paulinho da banda que vem ali entendeu? comandando todo mundo e esse ano tem uma grande novidade a Beija-Flor de Nilópolis vai me dar uma parte da bateria da Beija-Flor para animar olha a bateria olha a bateria da Beija-Flor aí beleza hein vai ter parte da bateria para dar uma animada aqui né Bom mas o concurso de marchinhas começa agora inscrições abertas a partir do dia 16 para você fazer a sua marchinha o tema deverá ser o que acontece no programa seu elenco seus personagens participantes o modo de ser para se inscrever basta comparecer aqui na Rádio Globo no horário do programa a partir do dia 16 trazendo uma gravação não é? amadoristicamente mesmo gravada ou então você vem aqui canta no microfone famoso da Rádio Globo Turinho Malvalesa grava para que a comissão julgadora que vai ser eleita segunda-feira possa analisar e julgar quais as melhores marchinhas as dez marchinhas finalistas participarão da gravação de um CD que será sorteado entre os ouvintes do programa não há prêmio em dinheiro prêmio em alegria de participar faça a sua marchinha e venha participar do bloco do show do Antônio Carlos tá bom? olha aqui tem muita coisa bonita olha aí este é o troco da Grobo do show do Antônio Carlos que arrasta a multidão apresentou toda essa galera os personagens que nos trazem emoção Carla de Louca ei! Jalsu e Boutique ei! pioneira nota 10 da previsão grande Jojo ei! alô Tunir ei! Antônio Carlos alegria do povo Antônio Carlos Antônio Carlos eu vou o Brasil oito e vinte e cinco acorda Brasil vamos juntos vamos juntos Rádio Globo noventa e oito vírgula um FM queee oi 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 O que é isso?